Emily Agreste é uma das personagens mais misteriosas de Miraculous Pelo simples motivo de não sabermos nada sobre o seu misterioso passado Atualmente na série sabemos que ela está escondida embaixo da mansão Agreste Dentro de uma cápsula, pois ela está em um coma profundo O que será que fez Emily Agreste chegar nessa situação? Prepare-se, pois nesse vídeo vou tirar todas as suas dúvidas Então, sem mais enrolação Eu sou Flavio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Minha teoria foi criada a partir do episódio Kwame Buster ou Caçadora de Kwames Em que vemos Marinette fundir vários Miraculous e se tornar a Multimose Neste episódio, Marinette é vista fundindo vários Miraculous O Miraculous da Raposa com o Miraculous do Rato Também o Miraculous do Gato Preto com o Miraculous do Rato E também o Miraculous da Joaninha com o Miraculous do Rato Neste momento, Mestre Fodiverte Marinette contra o uso de vários Miraculous Dizendo, isso pode fazer você perder a cabeça Toda vez que Marinette funde um Miraculous com outro Vemos os símbolos de cada um desses Miraculous Marinette usou tantos Miraculous que acabou ficando fraca Pois ela usou muito o poder de uma só vez De fato, no episódio Miraculous é Queen Quando Ladybug se une com o Miraculous do Dragão e se transforma a Dragon Bug Cat Noir avisa que isso é perigoso demais Então, como isso se liga a Emily e a Grace? Então vamos começar com minhas teorias No final do episódio, Caçadora de Kwames, Mestre Fu diz Nenhum portador de Miraculous em toda a história foi mental e fisicamente forte o suficiente para usar tantos Miraculous de uma só vez Mestre Fu deixa bem claro que nenhum portador de Miraculous em toda a história foi mental e fisicamente forte o suficiente E se Emily e a Grace tenta combinar ou unificar o Miraculous da Borboleta e o do Pavão Mas não fosse forte o suficiente para suportar os efeitos colaterais Que acabaram colocando ela em coma E se ela literalmente enlouqueceu e danificou seu Miraculous durante a divisão Gabriel quer muito consertar todos os seus erros E agora sabemos que ele consertou o Miraculous do Pavão Como vimos no final do episódio Miraculer Queen Teorias apontam que ele acabará conseguindo akumatizar objetos Mas que provavelmente porque ele fundiu dois Miraculous está usando um Amok mais um Akum Sua determinação em realizar um desejo fortalece muito E Ladybug Cat Noir pode ser a motivação suficiente que ele precisa para ser forte Para que ele consiga usar dois Miraculous ao mesmo tempo Mas essa mesma coisa pode ter feito o Emily e a Grace entrar em coma Talvez após a fusão o Miraculous foi danificado E ao invés dela parar de se transformar Emily e a Grace continuava insistindo usar seus poderes E aos poucos sua energia vital começou a ser sugada pelo seu Miraculous E cada vez mais foi deixando ela fraca e sem forças Até o ponto que ela entrou em um coma profundo E aí gostaram dessas teorias? Deixem aí nos comentários E se você quer saber mais sobre a fusão do Rock Morphe que pode acontecer na quarta temporada Eu fiz um vídeo aqui no canal e vocês podem conferi-la clicando aqui no izinho no canto da tela Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou já deixe seu like nesse vídeo se você é novo ou nova por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau